A morte, um limiar inevitável da existência humana, nos desafia a compreender o mistério da vida além da vida. No judaísmo, um ritual fúnebre conhecido como tahará assume um papel profundo nesse momento de transição. Tahará é um processo de preparação cuidadosa do corpo do falecido para o enterro, com ênfase na purificação e no respeito à dignidade da vida e da morte. Um aspecto notável deste ritual é a prática de imersão do corpo falecido em um mikve, uma piscina ritual de purificação. Venha conosco e fique por dentro deste misterioso ritual judaico, e saiba qual a sua relação com o batismo praticado pelos primeiros seguidores de Yeshua, Jesus. Mas antes de falarmos sobre este assunto, quero deixar um convite a você que sonha conhecer Israel. Desfrute de uma experiência única participando de uma de nossas caravanas, e o melhor, com valores abaixo do mercado. Quer saber mais? Então pause este vídeo e escreva nos comentários. Sim, quero conhecer Israel, e logo te responderemos. Ou se preferir, nos contate através do número que aparece no vídeo. O ritual funerário judaico denominado tahará, que significa purificação, abrange diversos elementos significativos. Entre eles, a lavagem do corpo do falecido. Este ato se fundamenta nas palavras de Coelete, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15. Assim como veio, ele deve partir. Segundo a tradição judaica, tal como um recém-nascido é imediatamente banhado e ingressa neste mundo em estado de pureza, aquele que se despede deste mundo também deve ser submetido a um processo de purificação por meio deste ritual. O tahará é uma parte importante da preparação para o enterro, e é conduzido por um grupo de voluntários conhecidos como Hevra Kadisha, que significa Sociedade Sagrada em Aramaico. Esta sociedade é composta por judeus e judias instruídos na área dos deveres tradicionais, e que podem mostrar o devido respeito aos falecidos. A lavagem do corpo segue um conjunto específico de critérios para sua realização. O primeiro critério determina que corpos de sexo masculino devem ser lavados por um grupo composto por três homens, enquanto corpos de sexo feminino devem ser lavados por um grupo de três mulheres. O corpo do falecido é submerso em um mikveh, repetindo esse processo por três vezes. Existe também uma variante deste ritual, que consiste em derramar três baldes de água sobre o corpo do falecido, em vez de mergulhá-lo no mikveh. O número mencionado refere-se à quantidade de expressões que os kohanim, sacerdotes, tradicionalmente utilizavam para abençoar o povo de Israel. Essa bênção tríplice que está registrada em Bamidbar, números capítulo 6, versículos 24 ao 26, é proferida até os dias de hoje nas sinagogas com as seguintes palavras. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça brilhar o seu rosto sobre você e seja misericordioso com você. Que o Eterno volte o seu rosto para você e conceda-lhe paz. Além de realizar a limpeza física e preparar o corpo para o enterro, também proferem as preces obrigatórias, implorando ao Eterno perdão por qualquer pecado que o falecido possa ter cometido, e rogando para que ele o guarde e lhe proporcione paz eterna. Fazer parte da Hevra Kadisha sempre foi considerada uma grande honra comunitária, concedida apenas àqueles que são realmente piedosos. Não-judeus, sob nenhuma circunstância, podem realizar estas tarefas sagradas de preparar o corpo, pois o ritual de Tahará não é considerado apenas um ritual higiênico, mas sim um ato religioso judaico. Em preparação para o sepultamento, o corpo passa por uma limpeza minuciosa e é cuidadosamente envolto em uma mortalha branca de linho simples. De acordo com a tradição judaica, tanto a vestimenta quanto o caixão devem ser desprovidos de extravagâncias, assegurando que um indivíduo menos abastado não receba menos dignidade em sua passagem para a eternidade do que alguém de maior riqueza. Além disso, o corpo é envolto em um talite com seus tzitzit, franjas, que são posteriormente cortados para torná-los inválidos. O corpo não passa por embalsamamento e nenhum órgão ou fluido é removido. A cremação não é permitida, sendo essencial o sepultamento na terra. Embora o uso de caixões não seja obrigatório, quando utilizados, eles devem incluir aberturas que permitam o contato direto do corpo com o solo. Durante a vida, tanto homens judeus quanto mulheres judias participam de rituais de imersão em um mikve em ocasiões específicas. Para as mulheres, esse processo de purificação ocorre após o ciclo menstrual e o parto, além de ser um requisito para aqueles que estão se convertendo ao judaísmo. Além disso, os homens também realizam a imersão no mikve especialmente antes do Yom Kippur, o dia da expiação. E em algumas comunidades, essa prática se torna um ritual semanal antes do shabat. Na ausência de um mikve, a imersão, conhecida como Tevilá em hebraico, pode ser realizada em rios, praias e cachoeiras, que possuem fontes naturais. Ao contrário do ritual de imersão no momento do falecimento, a imersão de um judeu ou judia geralmente não requer a assistência de outra pessoa, como no batismo cristão, onde o líder espiritual realiza a imersão da pessoa na água ou derrama água sobre sua cabeça de acordo com a tradição católica. No ritual judaico, a pessoa mergulha por si mesma na água. Muitos estudiosos da Bíblia sustentam que o batismo realizado por Yohanan, o imersor, João Batista, e pelos primeiros seguidores de Yeshua, tem suas raízes neste ritual judaico de purificação. A palavra grega baptismos, traduzida nas nossas Bíblias como batismo, possui o significado de mergulhar ou lavar. Essa ligação histórica entre o batismo descrito na Brit Hadashah, Novo Testamento, e o mikve judaico, é fundamental para a compreensão do batismo praticado por Yohanan e pelos primeiros seguidores de Yeshua. Yohanan, um profeta e pregador judeu que desempenhou um papel crucial no preparo do caminho para a vinda do Messias, pregava um batismo de arrependimento exortando as pessoas a se arrependerem de seus pecados e serem batizadas no Rio Jordão. Esse batismo não era apenas um ritual de imersão em água, era uma chamada à transformação espiritual e à preparação para a chegada do reino de Deus. A conexão com o mikve judaico é evidente aqui. Embora o mikve seja frequentemente usado para a purificação de impurezas rituais, ele também simboliza a purificação espiritual e a renovação, e João Batista incorporou esses elementos em seu batismo de arrependimento. No entanto, o batismo realizado pelos seguidores de Yeshua simboliza não apenas purificação e renovação, mas também a morte e a ressurreição daqueles que o aceitam como Messias Salvador. Podemos notar, sobretudo nas cartas escritas por Shaul, Paulo, referências que estabelecem essa associação. Essas passagens enfatizam a conexão simbólica entre o batismo e a morte para o pecado, bem como a subsequente ressurreição. Um exemplo relevante está em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, onde Paulo escreve Essa passagem destaca de forma significativa a associação simbólica entre o batismo e a morte e ressurreição com o Messias, onde a imersão na água é interpretada como um ato de sepultamento do antigo eu, morte para o pecado, e o emergir das águas representa o início de uma nova vida, ressurreição. Podemos observar através destas análises que o batismo praticado pelos primeiros seguidores de Yeshua não foi algo criado por eles, mas algo inspirado no mikve judaico. Mas qual mikve? Explorando um pouco mais, talvez não no mikve tradicional, usado pelos judeus ao longo de suas vidas, mas no mikve judaico da cerimônia de Tahará, onde o corpo sem vida de um judeu ou judia é submerso em água. Pois de acordo com o apóstolo Shaul, fomos simbolicamente sepultados com um machia por meio do batismo, e é bem possível que o apóstolo esteja fazendo uma referência, através deste texto, a esse ritual de imersão funerário praticado no judaísmo, comparando-o ao batismo no Messias. Uma outra semelhança é que, da mesma forma que fomos batizados por outra pessoa quando aceitamos o Messias sendo submersos em água, neste ritual funerário judaico, o corpo do falecido é imerso por outras pessoas, os membros da revra Kadisha, uma vez que o falecido não tem a capacidade de realizar essa ação por si mesmo. É possível que a prática fúnebre judaica de lavagem ritual do corpo também fosse realizada na comunidade primitiva dos discípulos, uma vez que em sua maioria era composta por judeus. Uma evidência desta prática pode ser encontrada em Atos capítulo 9, versículo 37, que relata a história de Tavita, ou Tabita, cujo nome, tanto no aramaico como no grego, significa gazela. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. A história começa quando Tabita adoece e morre. Seus amigos e membros da comunidade de discípulos em Jope ficam devastados pela perda de alguém tão querida e generosa, Como no ritual judaico de Tahará, eles lavam o corpo de Tabita e a colocam em um quarto alto. No entanto, ouvindo que Kefa, Pedro, um dos apóstolos de Yeshua, estava em uma cidade próxima chamada Lida, eles enviam dois homens para trazê-lo até Jope. Pedro chega a Jope e é levado ao quarto onde o corpo de Tabita estava. Lá, ele encontra viúvas chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Tabita havia feito enquanto estava viva. Pedro manda que todos saiam do quarto e se ajoelha para orar. Então, ele se volta para o corpo de Tabita e diz Tabita, levanta-te. Milagrosamente, Tabita é trazida de volta à vida e se levanta imediatamente. Pedro a entrega viva e saudável aos que a estavam aguardando do lado de fora. Em resumo, todas estas experiências e ensinamentos nos oferecem uma visão profunda e espiritual da vida e da morte. Eles nos ensinam a valorizar o dom da vida, a enfrentar a morte com esperança na ressurreição e a buscar um relacionamento significativo com o Eterno como parte central de nosso propósito na vida. Através desses ensinamentos, somos orientados a encarar a vida e a morte com sabedoria, fé e confiança na promessa de vida eterna com nosso Criador, através de seu Filho Yeshua. E você, o que achou deste vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever gratuitamente em nosso canal ativando o sininho de todas as notificações. Shalom, shalom.